Agora eu vou pegar, nós vamos ganhar. Promessa feita, promessa cumprida. Quando é a sua situação do Gaúcho? Ele defendeu a cobrança de Aldair. Partiu, bateu, Gaúcho! Depois converteu um dos pênaltis. Bateu, bateu, vai gol! E defendeu também a cobrança de Zinho. O Palmeiras do herói Gaúcho venceu por 5 a 4.